Minha missão Do seu quadrado Flexão no seu quadrado multinacional Unas de minhas situações Flexão no seu quadrado Vista de minhas situações Do seu quadrado Vista de minhas situações Vista de minhas situações Aracha do seu quadrado Aracha do seu quadrado Aracha do seu quadrado Agora nós vamos lembrar do fã do início de Janeiro Vamos lá Pode ser o dia de rádio Agua do seu quadrado Vai, Ingrid, vai, Ingrid, dança! Dança, dança, dança! Dança, dança, dança! Vai partido, vai partido, vai partido Vai partido, vai partido É, é, é Porque é que você é Tosse água, a água vai lá O seu padrão Água, a água vai lá O seu padrão Vamos agora brincar e limitar os bichinhos Tchau Mas aqui no seu padrão Mas aqui no seu padrão Só aqui no seu padrão Cuidado o seu padrão Vai gucken bem Бação Eu quero fazer um sorriso A do A do cada um no seu quadrado Agora eu quero todo mundo assim com a mão pra cima Sinal de suspense Eu quero ler quem é que vai saber A gente vai cantar essa música bem alto, hein? Quem quer mais ouvir pra isso, hein? Todos vão com uma becinha. Estou sentindo solta pelo ar Me vigia, quer me dominar Não vou deslocar bem na minha direção O que me conta de até dispara o coração Você imagina que eu não abri, hein? Mas nem de onde vem esse curso que me deixa assim Está bem, entende a mim O que me conta de até dispara o coração Já vai nos outros, já vai se agitar Agora eu tenho que me contar, mas eu estou fora Quando eu terminar de contar Ai tu nem sei, tá bem, eu não vou deslocar Que me conta de até исplajar Eu estou fora de forma Eu não Thinking como pesca Eu não sou fora de forma Eu não usei Eu não sei Eu não me sou fora de forma Se você acredita nesta magia Fechando qualquer lugar de alegria E quando você pula, pula até o suor E antes de você pula, 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 pula E quando pula, 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 pula E quando pula, 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 pula E quando pula, 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 pula E quando pula, 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 pula E quando pula, pula, pula E quando pula, 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 pula E quando pula, 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 pula Vou of of water, vou of of water, vou're soar! Tira o pé no chão, olha lá Tira o pé no chão, olha lá